Tem samba até de manhã, pra curar o desamor, que a tristeza afastar Você que nunca salvou, se liga tem que salvar Meu samba é de alerê, quem samba não quer amar A hora do comer, meu samba é tão de atraso Eu tenho que resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca salvou, se liga! Ô Magalhães! Oi, seu companheiro! Meu samba é de alerê, quem samba é assim A hora do comer, minha sua 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 vida Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Cadê? Vem, vem! Não! A hora do comer, meu samba é de alerê Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!